Hatsuki Como é que...? Hatsuki 还 taki Watre pleasing Elder interest Hatsuki 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 Round 1 Cier Esta vez Começa agora, na série mais aguardada da RADUK! E aí, pessoal? Aqui é a Paloma, estou jogando nas Casuais. Estou jogando com o Wii U, enfrentando o Kage. Essa jogada vai ser emocionante aqui, porque o Wii U está enfrentando a versão do mal dele aqui. Ele me joga para lá. O cara está nervoso. O bom que o Wii U tem em tudo, né? Tem RADUK, SHORIYUK. O Wii U é rápido e o Kage tem que ficar esperto com ele, porque tem quase os mesmos golpes. Eita, farofeiro! Vamos aí, meu golpe! Acabamos com essa farofa sua aí. Achei da SHORIYUK também. O cara pode ter dois anos bem, ó. Eu que não tenho muita habilidade aqui para jogar com ele. Ah, para lá! Fique quieto! Ele soltou o V-trig dele. Ficar quieto! Bah, farofeiro! Descobrimos onde tem a farofa do Ryu! Não, nessa jogada aqui, o golfe... Tem que acabar com isso. Para de dar farofa! Toma aí, meu golfe. Não, isso é só defende! Para de ficar defendendo! E eu só tomando... Ser muito rápido aqui. Nossa, é uma leveza jogar com o Ryu. Farofeiro! Ai, morre aí com a minha magia! Uh! Fica lá! Ryu é muito levinho para jogar aqui. Cara, não é só você quer jogar, não. Toma, meu especial! Vai, pula aí que eu dou o meu Shoryuki. Fica lá! Pronto! Simples assim. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Deixar seu like, comentar e compartilhar com os amigos. Então, até mais! Tchau!